Oi gente, tudo bom? Aqui é a Gabi Então no vídeo de hoje eu tô muito ansiosa Porque eu vou ver o comeback do Eyes On Na real ainda não saiu o MV Mas eu estou muito ansiosa Eu quero muito comentar com os meus amigos E ver, sei lá, pegar a coreografia E não saiu o MV como eu falei Mas saiu uma performance E eu vou assistir essa performance Ela tá com duas músicas Welcome e Secret Story of This One Então vamos acompanhar Vamos conferir Já vai se inscrevendo no canal E curtindo o vídeo, tá bom? Comenta sua besta Ai meu Deus, eu amo Eu ouro esse grupo Olha Sakura lá no meio Lá em cima, gente Vamos lá, Sakura Linda, linda, linda Olha essa partinha Olha essa partinha To do love, la-la-la Nem a musica titula ainda, mas meu Deus Ai meu Deus, agora Minju, a Minju vai melhorando a cara com um beck Ah! De cores! Essa sensação Não fizemos Não fizemos Não é isso 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 É isso doente Ai meu Deus, eu vou mexer em cala! Meu Deus, eu caguei tudo aqui. Vou te passar porque eu já vi. Calma, eu acho que eu fiz algo errado, porque tá no... Gente, eu não tô assistindo. Ai, esse vem aquela bagunça. Câmbi! É só o tempo! Ah, eu tenho certeza! Go, 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 go! E esse tail! Ai meu Deus, esse tail! Finalmente nesse break. Ai meu Deus, eu vou bater em cala! Impecável, gente! Impecável! Meu surto resume essa performance. Eu queria ver o remix. Gente, obrigada por assistir esse vídeo. Não esquece de curtir e comentar aqui embaixo quem é sua bias. Minha bias é a Cherion, né? Minha bias é a ultimate também, de várias, entre várias idols. Então, nada a comentar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.